Agora vai hein, Steylon, agora sim, hein mano, você tá doido, hein? Ah mano, eu quero ver esse trem não render aqui agora, né Fabinho, você tá louco, cara? Mano, eu quero ver só se não vai render, cara, essa máquina nova aqui, Steylon, eu tô curtindo ela demais e a silagem aqui não para, velho, tá rendendo muito, velho. Tá topo demais, você é louco, mano. E eu tô aqui galera, só na guarda aqui, do Steylon encheu o reboque ali, já encosta, o fainho já enche aqui na... desmarzena, 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 desmarzena. A gente pega aí e descarrega ali, mano, falei errado, mas tá bom, é porque eu gravou uns 500 vídeos hoje e tamo como, doidão na cabeça já, galera. Velho, na câmera de dentro não dá pra enxergar nada com isso aqui. Tá muito escuro? Não. Caraca, mano, velho. Tem que ligar o farol, liga o farol que melhora. Mano, eu tô muito encabulado do tanto que isso aqui tá rendendo, mano, você tá louco, rapaziada? Quantos por cento, Steylon? Fala pra mãe. Cara, tá 78%, eu acredito que na hora que eu chegar na beirada, ele já vai tá quase cheio, tá ligado? Então eu já vou descarregar, mano, você vai e assume aí. Beleza, beleza. Aqui ele tá demorando um pouquinho mais pra encher, mano, por causa que esse trecho aqui tá menorzinho, que vai ter que alinhar agora ali em cima. O Fabinho já pega pra lá? Acelera, Fabinho. Cuidado com a pilota aí, fainho. Pra lá, Steylon, que o meu... Ah, tá. O meu controle tava deselecionado. Já foi, já? Enchou isso, Steylon? Então, tá 85%, só que aí eu ia atrasar mais do que ia ajudar, tá ligado? Então é melhor eu sair e já deixar você assumir assim e fica top. Então, beleza. Então, vou encostar aqui do lado aqui, galera. Partiu? Toma, querendo com a sua placa aqui. Bora. 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 Deixa eu pôr 10 aqui, galera. Por que tá 8, mano? Tá 8? Bora, 10. Prontinho. Tava 8 no meu trator, mano. Não tem de foi nada. É eu que tinha colocado, Renan. Pra mim, descarregaram no silo, tá ligado? Pra ele fazer meio que uma... Tipo, despejar certinho, espalhado. Ah, tá, tá ligado. Agora eu já vou atrás, galera. Mano, eu vou na câmera de fora mesmo. A melhor da de fora. Eu usei na de fora, mano, porque de dentro tá muito escuro. Tá. E não dá pra enxergar nada, mano. Não dá pra enxergar nada, velho. É, dá pra trocar o filme dessa máquina, rapaziada. Eu sei que eu coloquei no mais forte que tem, mano, mas dá pra trocar depois. Dá. É bom trocar, viu, mano. Não dá pra enxergar nada lá de dentro. O mais complicado fica bonito. Mas o que adianta ser bonito e não conseguir trabalhar? É. Rapaziada, lembrando, mano. Não deixa descarregar muito pra fora do silo, não, tá ligado? É. Na beirada, coloca mais pra dentro, anda um pouquinho. Então vai dar galão fazendo os paranáculos, né? Vai ter que pegar depois a concha, arrumar tudo. Dá uma trabalheira, velho. Dá uma trabalheira. Tá de bom por enquanto aí? Foi em um GPS? Tá, tá suave. Tá filé. Sem bugs. É o momento. Ainda bem, né, mano. Mano, o Fabinho é o rei do bug no GPS, galera. Fala, velho. Não foi hoje, né, que eu buguei no agromópolis também no GPS? Não foi ontem, não lembro. Foi ontem. Tá enchendo, Fabinho. 98, encheu. Boa. Chega aí, Stair. Agora o Renan já sai, rapaziada. Eu vou e assumo, ó. Acelerar, Fabinho. Bora. Vamos descarregar. Nossa, já tem muito celular de ali, já, mano. Fabinho, desliga o GPS e corta pra direita um pouco. Corta pra direita um pouco. Isso, vamos pegar essa parte aqui, ó. Aí não estrova nós e depois manobrar, tá ligado? Tá. Aqui, ó. Vou começar a descarregar aqui, ó. A gente vai controlando aqui. Posso alinhar o GPS lá de novo? Boa. Agora eu tô alinhando o GPS. Agora fica mais de boa pra tu manobrar, tá ligado? Tá. Aê, olha. Acorda que esse trator é bruto, galera. Cê é louco, olha aqui. Boa. Deu boa, galera. Pode acelerar, pode acelerar. Na hora que ela ir um pouquinho pra frente, ela é meio que alinha, tá ligado? Ela tem um pouco de armazenagem, Fabinho. Ah, verdade, verdade. Agora eu lembrei, eu tinha esquecido desse detalhe. Ela armazenou um pouquinho mesmo. Mano, ficou muito bom o local daquele estilo ali, velho, porque fica pertinho aqui, mano. É, ficou bem diferenciado aqui do Paraná, né, rapaziada? Porque a gente já pega, já vai pra direita, descarrega e volta aqui, tá ligado? Aí o serviço não para, ó. Não para. Só que na real, conforme a gente vai agora trabalhando, tipo, ali pra cima, ele vai dar uma pisadinha. Isso ele vai, isso é certo. Sim. Vai ficar mais longe. Ah, não, mas é o tempo que ele descarrega e vai carregar o outro ainda, mano. É, dá tempo. Não é tanto não, não é tanto não, porque a maioria dos mapas fica tudo longe, Fabinho. E outra, a Fazenda do Paraná tinha subidão, pesava no trator, pra subir aqui e lá. Verdade, mano. Tá vendo que o Renan tá esperando um pouquinho? Na hora que estiver mais longe, assim, talvez não dá nenhum tempo de esperar, tá ligado? Já entra um e sai outro. Sim. Eu tô só aguardando, galera. Tá quase pra sumir. Eu já vou acelerar com tudo sem entrar, Renan. Vai, encheu. Bora, Fabinho. Bora. Serviço assim, não para, tá ligado? Olha aí, ó, coisa bacana. Esses serviços com GPS aqui é muito preciso, mano. É preciso, mas o vagabundo não faz nada. Não, mas pra fazer o acima, você acha que correu demais no GPS aqui no GPS? Sim, sim, é bom, mano. Rende, velho. Rende pra caramba, mano. Gosto de falar que não pode ser executado aqui em alguns lugares pra descarregar, mano. Como assim? Oxi. Tá descarregado dando o controle aqui, tá falando que não pode ser executado aqui. Oxi, por quê? Lá? Oxi. Eu descarreguei normal aí, mano. Como é que não... Eu, hein? Bugs. Olha os bugs aparecendo. Vai. A dez. Três. Vambora. Dale. Ela não tá contra do Ciro. Deixa eu tentar ver, rapaziada, se tem alguma coisa obstruindo aqui. Será que não foi a parte nossa do mapa? Será que não é nossa, mano? Mas eu acho que é, porque aqui onde eu coloquei o Ciro era campo, cara. Era campo, né? Deixa eu voltar lá pra trabalhar. Vai tirar meio que quebrar ordem. Esses caras que ficam roubando esses campos aí, né? Tem que picar bala, né não? É uma vergonha da profissão, esses caras que ficam roubando os campos, né? Uma vergonha da profissão. Ó, oitenta e cinco já, hein, Fainha? Fica esperto aí, Stele. No grau. Belezeiro. Noventa. Noventa e cinco. Cem por cento. Agora vamos lá, entrar lá, descarregar e voltar de novo. É louco, mano. Quer serviço mais organizado que isso, galera? Aí, ó. Olha lá, aí rende. Já chega como aqui? Daquele jeito já, ó. Doidão. Mano, porque é legal trabalhar com essa estiladeira aqui, mano. É FR450. Olha o escapamento da bicha. Nossa, o cano. Dá pra trocar o motor dela, mano. Isso eu sei, véi. Só que eu peguei o motor mais simples. Por quê, né, galera? Olha o dinheiro nosso. Dinheiro que não tem dinheiro. Mesmo assim, essas máquinas têm uma potência, rapaz. A cavalaria dela tem que ser muito forte, velho. Descarregado com sucesso. Vamos voltar lá de novo. Aí, ó. Ah, sim, mano. O serviço rende demais, fim. Não tem nem como. É, tá descarregado. Aí já faço a volta, já vamos. E? Oxe, eu não vi. Foi o GPS que apitou. Desligou a máquina antes. Sim, o GPS apitou. Eu confundi. Tope. Deixa eu fazer a volta aqui. Ô, Staly, deixa eu tirar essa falhazinha. Ele armazena dentro. Tirei, tirei. É bom. Ele armazena dentro. E, ó. Quantos por cento já? É 64%, mano. Vai ser rapidinho. E não vou mostrar esse girassol, velho? É, não vai só por enquanto, não, mano. Depois é bom tirar a beiradinha também, né? É bom, né? Deixa eu só alinhar aqui, Staly. Espera aí que o espaço aqui tá curto. Mano, se tivesse duas máquinas e mais um funcionário aqui, mano, seria mais, hein? Aí sim renderia com força, mano. Se a senhora já tá rendendo, imagina com mais. Nossa. A 87, apesar de estar esperando bem pouco, viu, Renan? Sim, não tá sendo tanto, mas aí não para, né? Não para. Sei lá, eu acho que as outras máquinas ficam paradas por enquanto, descarregadas. Bora. Marcha, Felaça. Vou sair embora aí, ó. Tentar descarregar mais na ponta lá agora, rapaziada. Agora que eu vim do lado de cá. Fechou. Cheguei um pouco mais para frente aqui? Aí, ó. Nossa senhora, mano. Tem muita silagem aqui. Será que vocês vão querer colher tudo isso de silagem? Por mim, tanto faz. Por vocês. Parece que não é bom o tamanho do silo. Mano, não estão conseguindo descarregar nessa beiradinha aqui, rapaziada. Eu acho que ele deve estar reclamando que o campo não é nosso. Deixa eu ver. Ou será que não tinha alguma coisa aí? Pode ser também, né? Às vezes aparece algum objeto, algum negócio que tem lá. É. Lembra que a Carol falou que parece que tinha umas placas bugadas nesse canto aí? Cara, eu não tô conseguindo ver não, mano. Depois eu tento meio que ver em off isso aqui, velho. Pera aí. Acabala, hein? Aqui, ó. O Renan, não tá enchendo já? 70% já. Tá. Tá bem tranquilo aqui. Vai dar 80% agora. Vai dar pra terminar? Não, vai, vai. Só vai, só vai. Deixa eu esvaziar o que o Staley vim. Pode ir lá, Staley. 95% aqui. É, quando falta bem pouquinho, não compensa fazer uma... Manobra. Sim. A beirada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou tentar descarregar aqui. Eu saí do trator sem querer, velho. Vambora. Vem, tava ativando o GPS. Vamos ver aqui como é que vai ser. Tem GPS, não dá nem vontade de trabalhar, apesar. É tão gostoso isso aqui. Deu moral. Olha a quilometragem dela. Ô, Staley, eu consegui, mano. Será que era o reboque, mano? Não, não consegui, não. Depois de um... Tipo... Não, mano. O que que tá acontecendo? Tipo, depois de um tempo ele começou a descarregar, mano. Mas tipo, depois de um tanto pra frente. É, galera. Estamos precisando urgentemente do Farm Simulator 22. Porque esse tipo de bug aí, mano... Não tem o que fazer. É chatinho, né? Ah, mas depois caique no cio da direita, pra frente, sei lá. Vamos ter que usar alguma coisa ali, mano. Não, não problema. O trator já tá ficando enroscando ali, velho. Não problema. Vamos ter que dar uma passadinha com a máquina ali, Staley. Entendeu? Vou tentar passar aqui. Pra que vai nessa silagem, hein, Staley? Bora, Phil. 80% já. O negócio tá rendendo com força, galera. 80? Isso, vamos ver o tanto que a gente consegue encher isso aqui de silagem, tá ligado? E caso sobrar, a gente vai e colhe, tá ligado? Aham. Mano, vai ser difícil pra caramba organizar isso aqui, mano. Vai ser difícil pra caramba. Mas tem que comprar aquele rolão, velho. Vai. Alguém vai ter que pegar no rolão. Vai precisar mesmo. Vai lá, vai lá encher o carretão já. Vai lá, vai lá. Beleza. Tá muito difícil de subir ali, mano. Deixa eu olhar pro fã e não ficar parado. Se não, é inferno, né, galera? Vamos continuar aqui na silagenzinha. E, rapazada, tamo junto. Fica um Deus todo mundo aí. Vou ficando por aqui. Espero vocês gostarem, beleza? Falou. Fui.